Bom, mas essas subprefeituras, que na época eram administrações regionais, deu um quadro de como elas eram. Mas, então, elas precisavam ser reestruturadas. Algumas tinham lugares adequados, bonitos, mas sendo tudo de pintura, arrumação, treinamento de pessoal, que a gente começou a fazer tudo isso, computador. E eu lembro que, na época, o máximo que tinha aqui de modernidade era o Laboratório Fleury. E eu disse assim, olha, gente, eu quero um atendimento do Laboratório Fleury, que hoje todo laboratório tem, mas era um que você puxava, você dava o teu nome, puxava a senha, sentava, e aí o teu número é chamado. Foi a maior novidade. Todas essas administrações vão se chamar subprefeituras e vão ter senha para ser atendido. E quero ver como vai funcionar, compramos computador, treinamos as pessoas. Olha, foi uma mudança maravilhosa!